Com emoção e alegria foi realizada na noite de sexta-feira 13 a confraternização dos alunos do Centro Educacional de Rolim de Moura Uma festa cheia de surpresas e apresentações que encantaram os alunos Resultado do Bazar da Fechicha que teve agora dia 7 onde toda a comunidade participou, doou, veio comprar E agora o resultado, com a entrega dos presentes, a festa, a participação da comunidade Uma festa linda que os nossos alunos merecem Trabalho feito em conjunto, com a participação da equipe gestora, professores, pais e a comunidade A festa aconteceu após a realização do Bazar da Fechicha, que foi um sucesso A gente vê que as pessoas realmente são amorosas, elas colaboram A população de Rolim de Moura tem um grande coração Qual o coração do SER, né? O resultado desse ano foi de 7.357,10 centavos Então, um resultado maravilhoso que deu para fazer a festa Festa essa que, segundo a professora Zilda Muniz, é esperada por todos os alunos do SER com muita euforia e ansiedade Eles passam o ano todo esperando esse momento, eles estão sempre falando Aí quando dá o mês de novembro, nós começamos os ensaios Esse ano nós apresentamos o nascimento de Jesus, a mensagem que Jesus deixou para nós E aí ensaiamos com praticamente quase a metade dos alunos Foi muito difícil, mas teve uma apresentação bacana, bem interessante Cada um fez a sua apresentação com as suas limitações dentro do que foi possível A maior expectativa dos alunos era a chegada do Papai Noel Quando ele chegou, foi a maior alegria, pois foi o momento de receber os presentes Mas, além do Papai Noel, durante a festa, aconteceram diversas apresentações que encantaram todos os presentes O evento contou com a participação da Orquestra Jubal Muito especial essa noite aqui no Centro Educacional A nossa Orquestra Jubal tem um grande privilégio de estar participando Até porque é o segundo ano consecutivo que participa E é o segundo ano também da formação da nossa orquestra Então, para nós é uma grande alegria Transportando a nossa cultura, a cultura evangélica Para além das paredes dos templos E nós podemos ver nessa noite a alegria esboçada por cada aluno do SER A cada toque, a cada gesto E para nós é mais do que gratificante trazer parte da nossa alegria para eles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto